Então, na aula 11, iremos falar sobre o período de 1926 a 1945. Esse período de 1905, da boa parte da década de 30 até 1945, quando se dá o término da Segunda Guerra Mundial, o Japão, assim como boa parte do mundo, atravessa um período de crise. Você primeiro tem no Japão uma situação de crise decorrente do terremoto de Cantor de 1927, a quebra da Bolsa de Nova Iorque de 1929 e a ascensão de regimes ultranacionalistas. Há um isolamento, há uma orientação da economia para a produção nacional e percebem que o mercado internacional, o mercado global, fechava-se cada vez mais. Como consequência, eles tiveram que tomar uma decisão política e aliaram-se depois a Alemanha nazista a combater os aliados contra a Alemanha nazista. Depois, o Japão, pelo fato de ter atacado o Havaí, ele provoca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e isso provoca depois a rendição do japonês em 1945. Antes que eu comece, só mais um mês avisando que eu baseio nesse livro, História do Japão, uma introdução. Ele está aqui embaixo na descrição do YouTube. e é onde eu tiro boa parte das informações. Na verdade, eu fiz pesquisa e aí concretizou-se essa obra e eu trago muitos dados. Algumas vezes eu jogo nos slides, outras vezes eu boto outros mapas. Então, é interessante sempre acompanhar isso. Então, vamos lá. Então, a crise de 29 da Bolsa de Nova York vai, claro, vai provocar uma recessão global. A Ásia não vai ficar indiferente a isso. Os reflexos vão se dar para a ascensão de partidos políticos e ideólogos mais centralizadores e partidos mais dirigistas. O Japão também sente isso, apesar de tentarem mitigar. Na década de 30, há um investimento pesado em obras públicas. Mas já havia, claro, sinais de crise. Recuando, dois anos antes, depois do grande terremoto de Cantor, você teve consequências devastadoras para a economia. Você teve muitos desabrigados, desempregados. As pessoas corriam para os bancos porque havia emissão de títulos, de moeda. E isso provocou uma desvalorização e inflação na economia. Chegou ao ponto que até o primeiro-ministro, o Akatsuki, ele chegou a ser demitido. E quando ele foi demitido, ficou claro o seguinte, de que predominou os interesses mais das grandes conglomerações de indústria e corporações e bancos, os Aibatos, do que propriamente uma liderança política democráticamente eleita. Então, isso é sinal de crises. Uma fragilidade democrática já estava no horizonte dos tempos. E os efeitos vão ser duros. Haverá uma desvalorização do Iene. Há, sim, alguns benefícios de maior exportação dos produtos do Japão. Há uma diminuição da taxa básica de juros. Um incremento em gastos de obras públicas. Algumas coisas similares com o que a Alemanha já foi fazer depois da cessão de Hitler. Mas, com efeito, as exportações japonesas duplicaram entre 1930 e 1936. O efeito da crise resultou numa proteção maior dos mercados nacionais, isso inclui o Japão. O que depois vai provocar a diminuição das exportações japonesas novamente e vai sublinhar a percepção necessária do Estado japonês a segurar um espaço a controlar recursos energéticos e minerais para a sua indústria. Então, veja, o Japão tinha problema de necessidade de importar ferro, aço, petróleo, entre outros, para a sua indústria. Não somente para mover a indústria, como também para manutenção e equipamentos. E uma das regiões era Manchúria, no nordeste da China. O norte do rio Ialo, da península coreana. E ela foi, então, entendendo que os japoneses já estavam, desde 1910, controlando, governando a península coreana como um todo. E acima do rio Ialo, para o norte, na Manchúria, eles perceberam que poderia ser um espaço de sobrevivência econômica japonesa. Então, o argumento era para a autossuficiência. Você tem uma autossuficiência. Isso aqui é o que eu já tinha explicado antes. A indústria, os interesses da indústria, vai prevalecer e vai ter as consequências de exportações. E o argumento econômico para a autossuficiência vai ser reforçado, com as lições que o Japão tinha das estratégias decorrentes até da Primeira Guerra Mundial. E essas lições pareciam apontar para um futuro mais protecionista e competitivo na ordem internacional. Então, para tanto, era necessário, em caso extremo, bolar um plano de estratégia nacional, que foi concretizado depois no Estado de Defesa Nacional. E esse plano nacionalista vislumbrou um aumento significativo de gastos militares e industriais para segurar a defesa dos interesses nacionais. Veja, é uma coisa muito importante, porque desde a era Meiji, e aí o Japão desenvolveu um senso de nacionalidade de planos estratégicos para o desenvolvimento da indústria e desenvolver uma defesa forte. Esses dois fatores vão vir à tona agora. Já que o ambiente se torna mais competitivo, há escassez de recursos, portanto, é necessário proteger a soberania da nação. Então, haverá esse plano de Estado de Defesa Nacional, que haverá um aumento significativo de gastos militares e industriais, que vai ter consequências depois para a construção de indústria voltada para a guerra. Então, os navios de guerra, os estaleiros já eram bem desenvolvidos, e depois outros maquinários de guerra que vão vir. Então, eventualmente, em 1934, o Japão sentindo-se ameaçado cada vez mais acuado e condenado pela sociedade internacional, como na Liga das Nações, o Japão irrompe os acordos com Londres e Washington, aquele acordo naval de Washington de 1921-1922, que limitava a tonelagem dos seus navios na região do Pacífico e Leste Asiático. Em 1937, o Japão começa a construir os maiores navios de guerra da época, os da classe Yamato, como está aí na foto. Ideologicamente, o Estado japonês começa a montar uma campanha de valorização da figura imperial. Isso vai percorrer não somente a mídia, as instituições públicas, os espaços públicos, como também nas escolas, inclusive desde o ensino infantil. Então, na verdade, é uma montagem de um projeto ideológico para reforçar o nacionalismo do Japão. O Estado seria organizado com base na religião shintoísta, unicamente japonês, enfatizando o mito da descendência divina da família imperial, vindos via Timur, que a gente viu em aulas anteriores, e via a deusa solar Materazzi. Então, até tem uma foto aqui de uma campanha, um folheto da época da guerra de valorização da terra do sol nascente e da marinha imperial japonesa, e aqui tem o trono do Crisântego, que inclusive foi entronado o imperador Meiji aqui, mas depois foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia de divindade era conjugada com uma ideia de quase missão divina de expansão japonesa para as ilhas e regiões vizinhas na Ásia. Então, a Ásia era praticamente como se tivesse uma missão de expandir e levar essa missão para outros povos na Ásia. E essa política vai atingir o seu auge no final da década de 30, quando mais de 2 milhões de cópias de uma obra que norteou todos esses princípios ideológicos, que é chamado de princípios cardinais da política nacional. E era a leitura obrigatória nas escolas japonesas. Esse senso de unicidade vai ser explorado depois com um intenso uso da mídia, de massa, propagando a idealização dos valores tradicionais japoneses. E tudo isso é da tentativa de resgatar o senso de soberania, o kokutai, contra as nefastas influências estrangeiras ocidentais, que eram apontados como individualismo, a ganância e a desarmonia. Então, em 1931, eventualmente, ou o primeiro-ministro Ramaguchi, ele vai ser assassinado porque ele estava criticando os gastos militares excessivos e isso ia contra os ditames da Liga das Nações, no qual o país era membro. Então, voltando um pouco antes disso. Em 1932, os esforços do governo civil japonês em por fim a ocupação da Manchúria vão ser impopulares, a ponto de derrubar a própria administração nacional. Outra crise decorrente de ir contra os planos de expansão e dos militaristas japoneses. Em 15 de maio de 1932, um grupo de oficiais militares invadiu o gabinete do então primeiro-ministro Tsuyoshi, Inukai Tsuyoshi, e o matou. E, incrivelmente, o ministro da guerra e o chefe da Polícia Militar do país louvaram as atitudes desses militares envolvidos, inclusive chamando-os de patriotas. E a onda de assassinatos e desobediências militares vai atingir o clímax em 26 de fevereiro de 1936. O conhecido incidente Nini-Rokur-Tiken. E quando a primeira divisão do exército na capital, ela vai se amotinar. Os rebeldes vão ocupar vários prédios governamentais, vão assassinar o ex-primeiro-ministro Saito, o ministro das Finanças, Takahashi, e o inspetor-geral de Educação Militar, Watanabe, nas suas residências. O primeiro-ministro, na verdade, incubente na época, que era Okada, por poucos capôs desses amotinados. Então, já estava ampla a crise política, democrática, no Japão, já em 1932. Depois desses incidentes, os rebeldes vão proclamar um manifesto, suas motivações, visando recuperar o prestígio e a grandeza nacional japonesa. Então, os militares, eles começam a ocupar o espaço público, o espaço político, a partir de então. Porque, nesse ponto, o governo civil já se encontrava bastante debilitado, intimidado, pelos militares envolvidos. Lá, já em 1940, você já não tinha quase que nenhum partido político majoritário para governar qualquer governabilidade no parlamento japonês. Isso vai pronunciar, então, a completa paralisação democrática do governo frente ao setor militar cada vez mais atuante presente no país. então, ao longo da década de 30, você tem uma onda crescente de militarismo ultranacionalista no Japão. Vai ter reflexos internos e também haverá, claro, efeitos externos. A própria ideia do Kokutai, ele vai, depois, junto com a propaganda ideológica do Shintoísmo, vai provocar uma defesa de maior administração direta da Península Coreana, de seus recursos e também de uma presença cada vez maior de investimentos e presença na região da Manchúria, no Nordeste da China. Tanto é que, em 1931, já há invasão dos japoneses, de tropas japonesas em toda a região manchuriana. E, assim, nessa missão, os japoneses se consideravam como os mantenedores da ordem e harmonia frente, aí no caso da China, contra poderosos líderes locais, que eram chamados senhores da guerra. Inclusive, depois eles chegam a negociar com lideranças chinesas da região manchuriana, chamam o último imperador da dinastia Qing, que tinha caído em 1911, e nomeiam-o como o rei, o imperador de Manchúco. Então, eles nomeiam a Manchúria como Manchúco. Então, faz um estado fantoche para controlar essa região, os japoneses, nessa região da Manchúria. E, nesse argumento ideológico, os japoneses buscavam afirmar a natural afinidade cultural histórica entre os povos do leste asiático, vítimas do imperialismo ocidental. E eles criam essa espécie de ideia, de entidade chamada Associação Concórdia na Manchúria, Intencionando garantir a coordenação dos nativos locais com a devida supervisão japonesa com base em princípios da harmonia confucionista. Como se fosse um irmão maior japonês a supervisionar os irmãos menores chineses e asiáticos da região. Tudo, e até no confucionismo isso é valorizado, o irmão maior deve zelar, supervisionar os irmãos menores. Nesse argumento você tem um projeto imperialista dos japoneses sobre outros povos da região. Mas isso não esconde a pretensa superioridade racial nipônica entre os machurianos e os chineses. Até os dias de hoje isso provoca ressentimento sobre essa memória. Então, mesmo a despeito do enorme investimento que os japoneses fazem na indústria, na Manchúria para explorar os recursos minerais em Manchúco, isso com o tempo vai produzir déficit para o orçamento nacional japonês. A economia japonesa já começa a enfrentar problemas na segunda metade da década de 30. A estratégia era tentar integrar essas regiões asiáticas para tornar o Japão autossuficiente. Isso vai tornando oneroso demais, custoso demais. E, na verdade, depois os japoneses começam a tentar controlar o território chinês como um todo vindos da Manchú. Então, em 1937, a economia nipônica entra em uma fase emergencial, de modo a atender os esforços de guerra, aprovada, inclusive, na Lei de Mobilização Nacional, de racionamento e austeridade. E isso faz com que, depois, ironicamente, o Japão fique cada vez mais dependente de recursos importados no mercado internacional, principalmente dos Estados Unidos da América, que era o principal fornecedor de petróleo para o Japão nessa época. Então, a Lei de Mobilização vai impor limites. O Japão entra em uma fase emergencial. No desespero, ela tenta já controlar a China. Então, em 1937, ela já ataca regiões do norte, do litoral norte da China, nas proximidades de Pequim. E, depois, ela vai ocupando e controlando todas as principais cidades industriais da costa chinesa. de Xangai, a região de Kantão e por assim vai. O objetivo era tentar garantir novamente a autossuficiência da economia japonesa. E, alguns anos antes, no plano internacional também, o Japão vai assinar em 1936 um acordo com a Alemanha de Hitler, que é o chamado Pacto Anticominterno, essencialmente para combater os comunistas. E, depois, isso vai ser formalizado em uma aliança maior para os países do eixo, com a Alemanha e a Itália, em 1940. Então, isso tudo vai ser decorrente dos fracassos dos japoneses em tentar invadir regiões, por exemplo, na Mongólia, em 1939, em Nomoran. Eles enfrentam um exército vermelho soviético e são derrotados. Tanto é que, logo depois, os japoneses assinam um pacto de não agressão com os soviéticos em 1940. Não há uma frente de batalha de soviéticos e de japoneses na Segunda Guerra Mundial, a não ser no final, quando Stalin decide, então, ocupar Manchura e arrancar tudo o que tem de valor, de investimento industrial ali presente. Mas isso foi logo já nos meses finais da Segunda Guerra Mundial. O que o Japão almejava nessas alianças com os países do eixo? Ele queria fazer com que os outros países fora dessa aliança relutassem em tervir contra os japoneses na Ásia. Então, já tinha planos de ir, o Japão de expandir sua presença em toda a região do leste e sudeste asiático. E que isso poderia, então, fornecer e facilitar a ocupação e administração de todo o imenso território chinês. Então, com isso em vista, em julho de 1941, o Japão, aproveitando da situação da guerra na Europa, isso aqui já chegou, isso aqui era a máxima ocupação do Japão até dezembro, 7 de dezembro de 1941. ou seja, logo antes do ataque a Pearl Harbor, uma base americana no Havaí. E, aproveitando, então, que os nazistas tinham ocupado a França, os japoneses, então, eles começam a invadir a Indochina francesa. Por quê? Porque o governo francês tinha assinado um amistício com a Alemanha. E as colônias francesas, na sua maioria, tirando por alguns casos, seguiram a decisão de amistício. Então, aqui, os portos da Indochina francesa foram abertos para os japoneses, porque assinando um amistício, o governo francês e controlado pelos alemães, os alemães eram aliados dos japoneses. Então, nesse sentido, os japoneses, já em 1941, eles começam, então, a ocupar essa região da ex-Indochina francesa. Por sua vez, a Grave-Betânia, Estados Unidos e a Holanda, que são anti-Alemanha, eles começam a boicotar economicamente o Japão. Notavelmente, venda de metais e petróleo, algo que vai ser devastador para a economia japonesa. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, em 1940, 80% do oferecimento petrolífero do Japão vinha da economia americana. Então, é praticamente uma linha vital para a indústria japonesa e o Japão tinha que resolver coacionar isso. E qual era a alternativa? Existia reservas de petróleo em regiões aqui da Malaya Britânica e principalmente aqui na Ilha de Java do que eram, então, as Índias holandesas, hoje, a Ilha de Java na Indonésia. Então, eles tinham que avançar rapidamente para controlar fornecimento de cobre, de borracha e de petróleo dessa região para garantir o sustento da sua economia e máquina de guerra. Então, o tempo era precioso. Então, haverá, eventualmente, em dezembro de 1941, eventualmente, o que algumas vezes é debatido, os motivos do Japão ter feito isso, eles não dão aviso nenhum na Embaixada dos Estados Unidos e, nesse ano, resolve, então, tentar manter o mais recuado possível no Pacífico as forças americanas, mesmo porque já era percebido como um rival, ainda não um inimigo declarado, mas um rival depois que o Japão, depois que os Estados Unidos tinha aprovado leis de embargo contra a economia japonesa. Então, as reservas petrolíferas do Japão estavam em perigo, tinha que ser garantido reservas em Java, por exemplo, a mobilidade decorrente disso, a mobilidade das frotas navais e aéreos no Pacífico e das forças terrestres também estavam ameaçadas por isso, e que se o Japão almejasse alguma vitória rápida e duradoura na região, o governo já tinha que agir rápido para ocupar e fortalecer suas posições de defesa antes da chegada de norte-americanos vindos do leste na região do Pacífico. Então, a decisão foi tomada em 5 de novembro de 1941, e para a guerra caso não houvesse nenhum acordo com as lideranças em Washington. Em dezembro, a Marinha Imperial japonesa decide mobilizar toda sua frota visando paralisar as forças dos Estados Unidos no Pacífico e aí eles vão para cima numa inesperada ofensiva à sua maior base naval no Pacífico no Havaí e em 7 de dezembro ataca de surpresa a base de Pearl Harbor. Então, esse ataque vai produzir um estupor e inicialmente até uma paralisação no alto comando militar de Washington. Depois vai para o Congresso e se aprovava então a entrada na guerra dos Estados Unidos da América. Ou seja, os Estados Unidos entrou primordialmente para atacar o Japão. Eles são basicamente no Pacífico, você tem praticamente grande parte da guerra você tem entre americanos e japoneses. Haverá também o movimento de britânicos, mas isso é bastante limitado frente a esse outro aspecto. No mesmo tempo, até um pouco antes, os japoneses atacaram a Malaia britânica vindos aqui da Indochina, tinha garantido até um pacto de não agressão com o governo tailandês que estava também na época de uma ditadura do general Pibum, tinha atacado os bimaneses que era uma colônia britânica, tinha até avançado aqui em regiões no extremo leste da Índia e aí também atacou aqui as possessões britânicas na Malaia britânica. E isso eventualmente vai ser empreendido com sucesso porque os britânicos estavam já desgastados na Europa nos forços de guerra. E isso vai produzir uma constenação no público ocidental britânico. Hong Kong por exemplo britânico vai cair no dia de Natal de 1941. No dia seguinte os japoneses eles começam a atacar as Filipinas na ilha de Luzon por exemplo atacam Manila e isso aqui existiam bases americanas aqui isso aqui de fato era uma colônia americana inclusive o general Douglas MacArthur que a gente vai ver depois ele era governador dessa região dos americanos sobre as Filipinas inclusive a Manila para não ser destruída foi declarada inclusive cidade aberta para não sofrerem para não sofrerem maiores danos das sopas japonesas então voltando a Malaia os japoneses vão prosseguir adentrando o território Malaio por dentro e os britânicos que tinham maior base naval fora das ilhas britânicas em Singapura eles não estavam preparados para esse avanço dos japoneses pela península Malaia e eventualmente Singapura para a humilhação do império britânico cai em 8 de fevereiro de 1942 aqui tem um desfile das lideranças britânicas com os vencedores das tropas japonesas nas ruas de Singapura e em 9 de março de 1942 o maior prêmio estratégico de todos a ilha de Java a ilha holandesa de Java nas índias holandesas ela é ocupada e aí é garantido inicialmente o acesso ao petróleo a borracha e o estanho aos japoneses em maio de 1942 os últimos redutos dos americanos nas Filipinas na ilha de Corregedor vão também ser submetidos e de que haveria rumores de uma massiva invasão na Índia Britânica e até mesmo eventuais ataques vindos aqui de bases da Nova Guiné para o norte da Austrália então o pânico se generalizou talvez era o auge das ocupações japonesas na Ásia então o Japão ele vai precisar ele precisava apenas de mais algumas vitórias para garantir essa linha de defesa contra eventuais contra ofensivas dos aliados e essas últimas vitórias não chegam a tempo na verdade em 8 de maio de 1942 uma força da tarefa dos Estados Unidos vai interceptar uma força invasora japonesa que se dirigia a Port Morrisby na Nova Guiné e a batalha subsequente vai se dar no Mar Coral entre a Austrália e a Papua Nova Guiné os japoneses então cancelam todos os seus planos de invasão no norte da Austrália e regiões aqui do leste da Nova Guiné aí já é o início das contra-ofensivas bem sucedidas dos americanos contra os japoneses em junho os japoneses conseguem inclusive para tentar desviar a atenção invadem ilhas das Aleutas no Alasca para provocar uma outra frente de atenção dos aliados mas isso não dá certo e o principal talvez a batalha inicial decisiva vai se dar em junho de 1942 4 de junho enquanto os americanos eles tinham interceptado uma mensagem de comando onde estariam os japoneses e aí eles conseguem então afundar inúmeros navios japoneses na verdade o ataque de Pearl Harbor ele tinha provocado mais um susto do que propriamente um dano na marinha dos Estados Unidos mesmo porque os maiores porta-aviões não estavam em Pearl Harbor naquela época naquele ataque de dezembro de 1941 e aí então não houve nenhum dano como foi visado no plano japonês de ataque então houve uma rápida resposta dos Estados Unidos contra os japoneses então a partir da batalha de Medway você tem um gradativo avançar dos americanos na região do Pacífico contra os japoneses submarinos norte-americanos eles começam a entrar em águas japonesas com facilidade vão afundar inúmeros navios e o principal vão cortar o acesso aos recursos necessários como o petróleo a borracha o estanho para a economia japonesa então o Japão ele entra num processo quase que de paralisação de desespero porque ele não tem mais como mover sua máquina de guerra manutenção na energia contra uma ofensiva enorme que vinha dos Estados Unidos então a indústria japonesa começa a paralisar praticamente ela é incapaz de fornecer peças de reposição e munição a sua campanha de guerra a partir de meados de 1942 e em diante essa contra-ofensiva ela começou em Medway e depois em Guadacanal e nas Ilhas Salomão em agosto de 1942 e até em fevereiro já de 1943 os japoneses são quase que totalmente expulsos dessa região próximos da Nova Guiné e das Ilhas Salomão e a partir dali as forças japonesas começam a entrar numa tendência de retração contra o avanço dos aliados comandados pelo general Douglas MacArthur ex-governador das Filipinas então vindos do sul vindos da Nova Guiné os americanos vão retomando pouco a pouco o que foi tomado pelos japoneses primeiro as Filipinas vão atravessar as ilhas do Pacífico das Marianas até chegar em Okinawa que dizem que é uma das batalhas mais horrorosas que aconteceu terrestre entre os americanos e os japoneses os japoneses o índice de suicídio o desespero aqui foi notável e veio inclusive a percepção nessa região meridional japonesa de que os os japoneses não iriam se render fácil não iriam se render fácil por quê? porque foram décadas de inculcação ideológica de que os japoneses eram únicos primeiro e segundo de que os ocidentais eram retratados como monstros então esse pânico ensinado inculcado no ensino nas escolas na mídia faz com que os japoneses por exemplo em Okinawa eles fiquem em desespero eles não querem se render eles tem pavor do que pode vir a acontecer não sabiam como eram os americanos então por isso você começa a compreender quase que nenhum prisioneiro de guerra muitos preferiam suicídio inclusive civis do que se entregar a supostos gaidins monstros estrangeiros que era ensinado a eles por décadas nas escolas então isso tudo vai fazer com que o Japão comece a gradativamente ter uma retração e uma resistência cada vez maior isso um total envolvimento da sua população população civil agora existia claro uma inquestionável superioridade industrial e militar dos Estados Unidos isso a partir de meados de 42 isso já estava claro depois das vitórias aqui nas ilhas Saipan Iwo Shima Okinawa nas ilhas marianas você tem a capacidade dos americanos inclusive de lançar bombardeios de aviões de longo alcance sobre cidades nas ilhas japonesas e eles descarregam muitas bombas incendiárias nas principais cidades japonesas então por exemplo eu sempre falo para os meus alunos você pega bases industriais como de Hiroshima que depois vai ser alvejado atomicamente Nagasaki ou Tóquio Tóquio por exemplo tirando o Kyoto que eles preservaram por questões até do símbolo venerável do passado imperial Tóquio foi boa parte queimado por bombardeios incendiários dos americanos então Tóquio você vê boa parte ela é moderna hoje porque foi totalmente destruído na segunda guerra mundial então uma carta que estava no comando dos americanos as forças aliadas nessa região ele em outubro de 44 eles vão começando gradativamente a empurrar os japoneses para oposição quase que já em torno das ilhas japonesas em desespero os japoneses começam a usar uma tática de pouco efeito estratégico mais psicológico de suicídio os chamados os kamikazes que é um pobre coitado soldados simples que eram levados a acreditar que eles iam para o céu e estavam servindo ao imperador mas isso não escondia a tendência que estava claro na ofensiva maior dos americanos no avanço dos americanos em novembro de 44 os bombardeios aéreos já estavam intensificados o uso de bombardeios de longo alcance os B-29 dos americanos das ilhas marianas já estavam provocando um estrago em grandes centros urbanos nas ilhas japonesas e tem estimativa que 66 cidades japonesas foram incendiadas muitas construções de madeira tradicional japonesas foram queimadas indústrias bases navais que outro foi poupado como eu falei para vocês e pouco depois o espaço aéreo japonês vai ser dominado então você tem paralisia do maquinário terrestre a indústria também paralisada não tem matriz energética você tem os aviões inclusive os melhores aviões da segunda guerra mundial Mitsubishi Zero também param de funcionar e também o espaço aéreo o japonês então é totalmente dominado pelos americanos então a rendição inevitavelmente tinha vindo só que pensava-se os americanos a que custo porque eles perceberam o que tinha acontecido em Okinau então o comando aliado eles decidiram isso em Casablanca em 1943 eles começam a sinalizar a rendição dos japoneses e as autoridades japonesas permanecem inaterais eles não aceitam rendição frente aos americanos e a maior parte das lideranças japonesas inclusive com o endosso do imperador o Hirohito desde 1926 e estava presente no alto comando militar ainda dessas decisões ele não se revelou contra pela omissão e eles entendiam que o povo japonês era resiliente e apresentaria suprema lealdade ao imperador Showa ou Hirohito nesse esforço de guerra contra os americanos então o desastre a catástrofe já estava à vista então diante dessa intransigência do dos dos japoneses de fazer algum acordo alguma rendição durante esse período você teve a então como eu digo houve um aval omisso mas um aval do imperador japonês o Hirohito essas ofensivas americanas eles vão continuar então os americanos eventualmente eles decidem então usar uma nova arma testada no deserto do novo México de atômico pela primeira vez na história da humanidade e em 6 de agosto então quando eles mandaram um telegrama para o alto comando militar japonês falando olha vamos vamos bombardear uma das suas cidades com uma nova arma que temos e rendam-se e esse alto comando decidiu não se render ou seja jogou para a população então 6 de agosto veio a primeiro uso de bombardeio atômico sobre uma cidade inteira que foi sobre Hiroshima foi lançado e logo depois os americanos o comando aliás mandou outra mensagem para o alto comando militar a japonesa fala olha vamos bombardear uma outra renda-se e novamente o alto comando militar japonês fala assim não não nos renderemos então dois dias depois 8 de agosto a união soviética que tinha assinado tratado de não agressão eles decidem então vir do território soviético e invadem a região manchuriana e é interessante que nessa invasão eles usam alguns militares coreanos que tinham lutado contra os japoneses entre um deles vai ser o Kim Il Sung que foi treinado pelos soviéticos eles acompanham os soviéticos na tomada da manchur e depois ele atravessa o rio Yalo para o sul e ocupa a península coreana enfim 9 de agosto então 3 dias depois de Hiroshima uma nova uma segunda bomba atômica foi lançada por aviões americanos sobre a cidade de Nagasaki na região meridional japonesa então aí já aí o alto comando japonês decide então rever a sua política até o dia 10 de agosto de 45 o governo japonês ainda não tinha se pronunciado claramente e só sua decisão de rendição e permaneceram irredutíveis no quesito da preservação da família imperial do país o que eventualmente os Estados Unidos concordam mas concordam em manter simbolicamente e isso tudo vai então ser os atos finais da segunda guerra mundial porque eventualmente os americanos aprovados também pelo governo britânico e os aliados eles vão então e com os soviéticos eles vão então apresentar termos de rendição de preservar a família imperial japonesa mas o Japão deveria então entrar numa nova fase de reformulação de que deveriam submeter ao comandante do conselho supremo das forças aliadas ou seja o general Douglas MacArthur ex-governador ali das Filipinas que eu falei para vocês essa decisão de rendição dos japoneses foi como um choque para muitos japoneses inclusive militares depois de alguns debates e até inclusive de rebelião de alguns militares o imperador Shou Hirohito ele vai decidir em pessoa se render em 14 de agosto de 1945 ele grava uma transmissão de áudio para a população japonesa que ficou atônito nunca ouviram a voz do imperador uma figura divina isso depois até de um grupo de oficiais japoneses tentaram destruir essa gravação mas esse grupo falhou 15 de agosto o povo japonês escuta então a a linguagem formal palaciana japonesa do imperador que na sua mensagem eufemisticamente ele evita a humilhante palavra rendição ele na verdade ele se expressa os últimos eventos da guerra como não favoráveis o japão e clama para o povo japonês no futuro que suportasse o insuportável então o japão em sua longa história nunca fora derrotado de maneira tão fulminante e talvez essa tenha sido a sua tragédia de não saber a hora da rendição então no final da segunda guerra foram assinados os termos a bordo do navio americano USS Missouri em 2 de setembro de 1945 o japão sai arruinado da guerra sofrendo estimados 2 milhões e 700 mil mortes isso sem contar nas milhões de chineses que morreram enfrentando os japoneses os coreanos também nesse sentido inúmeras consequências que até hoje azedam as relações dos países da região com o Japão poucos poderiam supor que nas décadas posteriores da segunda guerra mundial o Japão e o leste asiático vai depois se remigir como uma das zonas mais dinâmicas do planeta em termos econômicos ainda mais a China que foi a principal vítima entre outros dos japoneses sofreu com as invasões nipônicas você tem em torno de 20 milhões de chineses morreram na guerra contra os japoneses os coreanos também sofreram enormemente porque eram culpados desde 1910 foram humilhados nesse sentido e de que então esse é o cenário que temos no final da guerra da segunda guerra mundial no leste asiático do Japão então em suma o que temos é uma tentativa de alimentar uma indústria maior autossustentada auto-centrada do Japão isso vem fruto de décadas de um desenho político expansionista imperialista no aspecto ideológico você tem o ensino desses valores da singularidade da nação japonesa com a crise do cenário internacional na década de 30 você tem o Japão já então invadindo a partir da Coreia da costa chinesa todo o leste e sudeste asiático é impressionante como rápido conseguiram tomar um grande área do que eram boa parte ex-colônias europeias na região os americanos entram na guerra depois do bombardeio a surpresa de Pearl Harbor e eventualmente conseguem então recuar a presença japonesa paralisar sua economia e eventualmente provoca a revisão depois do uso de bombas atômicas veja só gostaria de deixar claro só mais uma coisa aqui eu não estou defendendo a decisão dos Estados Unidos e muito menos estou defendendo os japoneses o que eu estudei é de que os americanos tomaram essa decisão que é condenável é horroroso foi trágico sobre milhares de vidas inocentes em Hiroshima e Nagasaki mas houve também uma participação do alto comando militar japonês como do general Tojo por exemplo e dentro desse conselho supremo o imperador Hirohito estava presente e ele não se manifestou contra dois avisos que os americanos iriam bombardear duas cidades japonesas então eles jogaram para a população japonesa então só gostaria de deixar bastante claro isso é condenar os dois lados não estou tomando partido nenhum a respeito disso tá bom então na próxima aula a gente vai ver o Japão depois da segunda guerra mundial